Música Nós sempre falamos assim, nós somos um, falamos assim Eu e o Pai somos um A oração de Jesus para que todos sejam um Agora nós estamos afirmando Que nós somos o um Significa o seguinte para mim Se eu deixasse desistir Se fosse possível eu deixar desistir Todos deixarem desistir Festa aí Porque não há Esse universo sendo mantido com vazios Não todo Harmônico Ele não pode se tirar uma parte dele Primeiro que não tem onde colocar essa parte Pois ele é o infinito Muita gente tira algo do infinito e colocar em outro lugar Percebem? O infinito está sempre dentro dele mesmo Isso não seria o infinito, né? Né? Agora Nós precisamos passar desse linguajar metafísico Para a vida prática É isso que interessa Porque Quando eu sei que Eu sou o um Então tudo que eu preciso Já é o ser que eu sou Então eu não preciso Tá certo? Quando eu acho que me falta algo Eu também acho que falta algo O que que é? A percepção do que não falta Se eu sei que tudo é um E eu sou o um Eu vivo agora consciente dessa unidade O que significa fazer isso? Meditar corretamente Meditação Não é pra você ficar lá Eu vou imaginar que Porque tá entrando É O carro que eu preciso na minha firma Vou mentalizar Não é isso aí Fechar os olhos e reconhecer Que o universo desse um Que está aí Ele é indivisível Eu que sou este eu Um Aí Então eu sou A totalidade da existência Mesmo que eu esteja aparecendo Num ponto focal No caso Cada ponto da mesa aqui É a mesa Se eu puxar aqui ó É a mesa Se eu puxar aqui também é a mesa Se eu puxar a mesa pra cá Esse ponto vai junto É uma coisa só A massa universal Deus no nome de Deus O princípio Ou seja o todo O absoluto Não importa isso daí O que importa é que Se eu estou aqui E cada um está aqui É porque esse um Está sendo de todos nós Não há separação Por isso que Jesus falou Disou bastante A questão da unidade aí E a oração Que é aquela né Ora para que todo seja um É Que é Meus palavras significam Ora para que crescemos Que Que nós somos esse um Isso Eu não preciso de nada Eu não preciso de nada E quando eu descubro que eu não preciso de nada Que eu já sou o único Tudo que aparentava me faltar Começa a surgir Na minha vida Naturalmente Então a verdade é a função De dentro para fora Não é olhando aqui O que que me falta Eu vou ficar mentalizando nisso Ou vou atrás disso Ou então Estou dizendo que eu tenho tudo Mas também faltando isso É de dentro para fora Isso que eu sempre falo Da importância da meditação Correta né Não é meditação de pedir coisa Nem de coisa nenhuma É meditação de De conhecer Nós somos o um Total Aí Terminada a meditação O que que a pessoa faz Naturalmente Aquilo que Tem para fazer Porque Ela é o próprio um Que funcionando Ela vai ser o leiteiro Que está batendo na porta Na casa dela Vai ser o Percebe Já viram Já viram Aquela música guitar Do Raul Seixas Quem conhece a música Eu não conheço Eu não conheço Não conheço Não conheço Eu sou o tudo E o nada Eu sou o tudo É interessante Mas eu sou o nada Eu sou a dona de casa No espectro e parques A vida É uma coisa assim Tem Eu sou O sangue molhado O vampiro As ruas de maldição Colocando na aparência Seguimento Essa letra Essa letra Está dualista ainda A divindade Não reconhece Bem e mal Essa unidade Que nós somos Ela é Além dos opostos É Incondicionada Quando nós Reconhecemos Que nós somos esse Incondicionado No nosso dia a dia Aparece o que Esse mundo normal Com as coisas caminhando Em nossa direção Exatamente Exatamente Então É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí O que vai acontecer Ele vai viver sem a preocupação Mas viver sem a preocupação Sem a confiança Também não é bom Porque o bom disso aqui É a pessoa estar confiante De que a vida sem a preocupação De que a vida sem a preocupação Vai trazer para ele A vida real dele Que é o que? Ele trabalhar em algo Que ele goste Com o tipo de pessoas Que me dêem Prazer de companhia Aí entra a harmonia Aparente Na vida O que é excelente Em companhia Para um Não é para outro Para uma pessoa Que só gosta de esporte Ficar perto do metafísico Que detesta esporte Por exemplo Uma pessoa fanática Com o esporte perto de mim É uma peça com a companhia Se for uma pessoa Que gosta de ficar falando Em carro o dia inteirinho Para mim não interessa A companhia Na aparência Não significa que seja um mal isso Mas acredito que não é O ideal para mim Então existe Na aparência Uma harmonia Aparente também De pessoas que tem O mesmo linguajar Que me interessa Isso aí se estende Não só em termos de Possibilidade sim Que não gosto de firma Tudo mais Porque O que eu vejo De pessoa ligada nisso daqui Que Que sumir entre aspas Por acaso Da firma lá Para comprar material De riqueza Mas é impressionante Se vocês chegam lá E colocam esse negócio Por cima Eles mexem com isso aí Quando isso aqui Tá já começando Eles acham Eles acham que estão indo lá Olha que silêncio Que parecia isso aqui Tudo assim As coisas elas funcionam sozinhas Então O que funciona o presente Ele é um Um Ponto de referência Para saber o que Se nós estamos Meditando ou não Corretamente Se estivermos Meditando Corretamente A coisa nossa Que está sempre em harmonia Como nós queremos E se não está hoje Como nós queremos Vai caminhar para aquilo E é evidente também Que não acontece Na aparência Nós temos 24 horas né Nós temos uma sequência De crença no tempo aí As coisas desganchadas né Mas Se antes de que O que nós reconhecemos Na meditação É real Nós não temos mais Que nos preocupar com o mundo A não ser aquilo De fazer agora o que é possível Nós vivemos Sem preocupação nenhuma Mesmo que Nós estejamos rodeados Das piores cenas Aparentes possíveis De existir E aí Que entra Quem é que Absorveu mesmo Isso ou não Porque a pessoa fala assim É mas Se você tivesse Verda a aparência Que eu tenho lá em casa A aparência terrível daquela Se eu 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 Também quem É Essas frases bíblicas Elas tem dividas interpretações né Todas elas são reais Eu não tenho só um positivo né Mas é um deles né Mas eu falo assim A pessoa se liga pra mim e fala assim Se você ver a aparência que eu estou aqui por exemplo Eu não consigo aprender a explicar diante dessa aparência que está aqui É muita coisa ao mesmo tempo Mas não tem muita coisa É uma aparência só Cheia de coisa Mas é uma aparência só sempre É No caso da 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 Na novela na televisão A cena é uma só Posso Focalizá-la aí Naquela Naquele momento Aqui entre as coisas da catástrofe na lei mesmo A cena Mas se eu desligar a tomada sumiu a cena inteira É uma cena só Então Esses princípios eles têm A pessoa tem que O que que solidificar isso da Que a pessoa tem a confiança Confiança de que nós enxergamos algo Que não é real É esse que é o problema da pessoa Ser sugestionada Ela acredita naquilo Como real Então por exemplo Se ela tem um Um problema familiar Um problema de Desemprego Seja o que for Ela acreditou Que aquilo é algo real Aquilo que ela É uma situação assim Resolvida mesmo Então ela fala assim A televisão fala assim É porque não é você pra desempregar aquilo É você desempregar Um monte de coisa Eu vou pagar aqui Não é você Porque não é você É sempre isso daí Não é você A gente fala assim A pessoa Você está trabalhando demais Não estou desempregado Eu estou trabalhando demais ainda Por que? Porque trabalhar demais É querer fazer humanamente Deixa o autor da obra fazer Deixa O que que Jesus falou O Pai em mim faz as obras O Pai em mim faz as obras Então A pessoa está lá Ela está preocupada A coisa não está indo bem O que que significa? Ela quis fazer aquilo humanamente E tem muita gente também Que tem o seguinte Ela não faz as orações Ela não faz a editação correta A coisa desgancha bem Depois que desganchou Aí ela pega Assume através do papel De autora das orações A hora que está funcionando Não Porque eu fiz isso Porque eu fiz aquilo Eu disse o que? Olha eu apliquei isso aqui A conta que deu Se tivesse aplicado ali Me dava tampa Eu fiz isso e aquilo E começa talvez jogar o ego Em ação O que acontece? A onisciência está fora da atividade Ela funciona através do padrão do mundo Então Uma confusão qualquer Naquele meio de finanças Que ela ficou Ela ficou sem nada outra vez Cadê o eu que está fazendo Toda a vida aplicando? Sumiu Aí liga lá Desesperado outra vez Não Porque eu apliquei Mas eu consegui meditação Eu apliquei que eu consegui meditação Entendeu? Mas ela Mas para quem foi a autoria Da ação? Então Essa que é a questão Existe uma ação Esse eu trouxe o texto aqui Essa maravilha Que se chama a onisão Existe uma onisão Existe essa onisão Ela está Funcionando Então ela está funcionando Para mim Para todos aqui E para o universo todinho É uma ação Então Essa é ação Uma 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 Se inscreva no canal.